Olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo eu falo com vocês sobre a edição desse mês de abril da Glambox e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Vou falar aqui com vocês da edição desse mês da Glambox que é a Glambox Dream. Gente, olha que caixinha mais linda! Aqui tem uma carinha meio de algodão doce, né? Mas acho que são nuvens, tem vários pontos de brilho, olha, bem bonito de luz. E aqui atrás tem as nuvenzinhas bonitinhas com o símbolo da Glambox. E se você também quer assinar uma assinante, assim como eu, é só entrar no link aqui na descrição do vídeo. Todo mês você recebe produtinhos maravilhosos que eu for da sua casa e só de assinar você já acumula Glam Points que são pontos que você troca por produtinhos lá no Glam Club, tá? Você tem acesso à plataforma onde tem cursos exclusivos e você também tem um super desconto na loja de cosméticos e beleza da Glambox. Você pode usar nosso cupom lá em Anilira pra ter 5% de desconto em toda a loja, mesmo que você é assinante, tem mais desconto ainda. E também pode usar o nosso cupom pra você assinar a sua caixinha da Glambox e se tornar uma assinante assim como eu. No dia de hoje o nosso cupom tá dando R$80 de desconto no plano anual e você ganha aí de brinde um iluminador e um primer da Vult, já acumula 100 Glam Points. Você tá recebendo aí R$30 de desconto no plano semestral e acumula 40 Glam Points. E tem R$10 de desconto no plano mensal e acumula 10 Glam Points. Gente, você pode ver produtinhos das marcas Você Bela, Biore, Dylos, Ravena, The Skin Show, 2-1-1-2 e a sua primeira edição vai ser a Glambox Dreams, tá? Vem realizar seus sonhos com a gente, torna-se também um assinante, é só entrar no link aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que veio aqui na minha caixinha, tá? Olha só, tem bastante coisa, tá bem cheirosinha essa caixinha também. Bom, a gente tem um esfoliante para os pés da Potisa, tá? Eu acho que o cheiro é dele, esse aqui é o de menta. Vou abrir aqui. Ai, gente, ele é bem cheirosinho, tá? Bem mesmo, achei ele bem diferente. Ele é válido aí 4 de 2023, tá? Veio um óleo finalizador capilar da Brussels Cosmetics, tá aqui, ó. Ele é válido 9 de 8 de 2024, tá? Gente, o olhinho, ele é bem cheirosinho, tá? Tem um cheirinho bem leve, mas é gostoso. Hoje eu vou passar aqui no meu cabelo. E é um olhinho leve, tá, gente? Eu gostei do cheirinho dele. Bem cheirosinho ele. Veio aqui também, gente, um creme facial extrato de Buriti da Barbos Beauty. Ele é válido 10 de 1 de 2025. Veio uma máscara capilar noturna. Eu amo essas máscaras, gente. Essa aqui é da Beauty Tech. Ela é válido 20... Não, ela é válido 3 de 2024, tá? Gente, veio um Finish Elixir da The Skin Soul, tá? Ele contém óleo de rosa mosqueta, ácido cóstico, extrato de beterraba. É pra pele. Tô louca pra testar ele, uso diário. Ele vale aí até 3 de 2025. E veio, gente, um pigmento da Duda Itina Beauty, tá? Ele é válido 10 de 2023. Deixa eu tirar a embalagem aí. Gente, ele é um pigmento, ó. Ele é tom laranjado, ó, laranjinha. Tá bom? Bem bonito esse pigmento, bem brilhante. E esses foram os produtinhos que veio na minha caixinha. Bom, gente, eu dei uma olhada na internet pra poder falar o preço com vocês, certo? Esse esfoliante aqui da Potisa, ele custa R$65,89, tá? Este Elixir da The Skin Soul tá custando R$69,90. Este olhinho aqui, ele tá custando R$25,90. Este pigmento tá custando R$24,90, tá? Este creme facial tá custando R$34,00. E a máscara capilar noturna da Beauty Tech, esta aqui eu não encontrei exatamente, tá, gente? Deve ser um lançamento. Sempre quando eu não encontro, normalmente é um lançamento. Mas eu peguei o preço de outras máscaras dessa marca lá no site deles e custa R$40,70, tá? Veio no total pra mim aí em produto, gente, R$239,29, tá? Então, amei muito a edição desse mês, gente. Achei tão linda a caixa, maravilhosa, com produtos maravilhosos também. Eu tô louca pra testar. E venha também estourar uma assinante como eu, tá, gente? Eu amei demais essa edição. Amei. E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, ter novas gestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada! Beijo e até a próxima!